Um acessório super desejado e que faz a diferença em qualquer visual. Ele acompanha as tendências da moda e esconde alguns pequenos segredos. Hoje a TVzine vem na inauguração da loja de bolsas Kayaway, uma marca que está no mercado há 30 anos e que é super conhecida. Você confere os detalhes logo depois da vinheta, não sai daí! Paulo, por que vocês resolveram retornar com a venda de loja física aqui em Juiz de Fora? A nossa marca é muito requisitada porque a gente procura usar um produto de qualidade, a gente trabalha com couro e num preço justo. Então a gente fabricando fica muito mais fácil a gente poder expor nossos produtos. A gente estava procurando um ponto legal, com uma cara legal das pessoas, umas meninas que pudessem atender com a personalidade da gente. Lilian, qual que é a linha que a marca e a loja vão seguir agora em 2016? Com produtos personalizados, com a nossa cara, com a nossa marca. A gente tem uma linha também, a pessoa às vezes tem alguma coisa que ela queira, a gente desenvolve, a gente faz na cor que a pessoa quiser e a gente pode fazer o produto exclusivo para ela. Então eu acho que a Kayaway está voltando para isso, para pegar essa meninada nova. A gente está montando uma linha teen bem legal para elas. A modelo inclusive já é uma menina nova para mostrar que a cara nova da Kayaway está vindo por aí. Isabela, como foi estrelar a campanha de divulgação aqui da loja Kayaway? Foi muito bom, eu fiquei muito feliz de ser convidada. Eu gosto muito de todos os estilos, uso sempre, as minhas amigas também gostam muito, eu acho muito bonito. Vem uma linha muito legal agora, uma linha envelhecida, além do croco que a gente usa muito no inverno. Tem o pelo do boi mesmo, que a gente colocou em algumas bolsinhas também, que está ficando bem legal. Como você acha que a bolsa vai interferir no look das pessoas, Aline? Eu acredito que a bolsa enriquece muito o look, fica muito mais atrativo, um visual muito melhor. Faz toda a diferença, compõe, é um acessório a mais, dá um brilho, dá todo aquele tchan especial. A bolsa é um arremate para qualquer look, então é essencial no look de qualquer mulher. A bolsa, ela ajuda a compor. E bolsa de qualidade, de couro, se encontra aqui na Kayaway. O que a escolha certa de uma bolsa, ela pode revelar sobre as pessoas? Olha, eu acho que a bolsa certa, ela revela a identidade da pessoa. E quando você tem uma boa bolsa de qualidade, mostra que você também é o poder. E temos muito espaço também agora para os homens, lançamos uma linha masculina, muito fashion. Podem vir conferir. Na Kayaway, bolsas bonitas, de qualidade, que agradem de um estilo ao outro, não vão faltar. É aquele detalhe que você precisava para dar um ar diferente ao seu visual. E claro, se você quiser conhecer mais dessa coleção, é só visitar a sede no Marechal Center e escolher um modelo de sua preferência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e muito obrigada por me acompanhar. Eu te encontro na próxima. Até lá!